Xandô para arrotar, banana para peidar, uva para peidar também, ovo cozido para peidar. Vai sair um vulcão de peido, ovos fresquinhos, eita porra, eita porra, esse é o vulcão aqui, está passando agora o carro do ovo fresquinho, eu amo ovo, ovo frio, ovo cozido, ovo podre, ovo frito, ovo com açúcar, olha lá, estão vendo o carro do ovos no fundo aí, é muito bom ovo, ovo é muito bom, esse é meu almoço de hoje, ovo cozido, banana, iogurte, e papel preidão, brincadeira, preguiça de cozinhar mesmo. Está quente. Agora vamos comer uma banana inteira. Suco com água com gás, puta merda, suco com água com gás. E o carro do ovo vai parando. E... E... Atenção, 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 preguiça. Está vazio agora o carro do ovo, tem os ovos caúdos, ovos selecionados, ovos feitos. E essa grandeza é só. E o carro do ovo vai parando. E o carro do ovo vai parando. Aí vocês botam água com gás no suco, olha, vira coca-cola, não, vira santa laranja, natural. Tomar um pouquinho. Está vazio agora. E assim e seu... outro dia é só. Então díg Après, depois... O carro do mesmo... É com cioè, sr. Infância, foca-cola, precisamente foiănglopedia черta. E a parte O carro doce... Todo vai porquê? Eu acho que usả. Vamos lá. 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 Vamos lá.